Ei pai, eu tô aqui. Essa é a estação da Sé e ali é a catedral muito grande, muito linda. E eu tô aqui pra te desejar parabéns, pra falar que eu te amo muito, 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 porque eu não tenho palavras pra descrever o quanto você é importante pra mim, o quanto eu amo você. E nesse momento aqui, seu aniversário tá chegando e tal, é daqui a seis dias. E eu tô lembrando de você e quero te desejar muitos anos de vida, muita felicidade, dizer que eu te amo demais e que você é um pai muito presente, muito importante pra mim. Te amo muito, muito, muito. Um beijo.